Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma sugestão para a nossa mesa da Páscoa. Eu tenho tentado trazer sugestões doces, sugestões salgadas, coisas mais tradicionais e outras diferentes e é uma salgada e diferente que eu trago no vídeo de hoje. Eu vou fazer umas batatinhas recheadas, vou fazer com batatinha assim bem pequenina porque a minha intenção é dar-vos uma sugestão de entrada, de petisco, para vocês colocarem na vossa mesa da Páscoa mas ela é perfeita também para acompanhamento. Por exemplo, com uma carne assada, com uns bifes, elas ficam deliciosas e realmente são um acompanhamento muito bom. Mas lá está, também tem aquele lado em que podem ser então um petisco, um aperitivo, uma entradinha também muito deliciosa. Eu optei por comprar umas batatinhas pequeninas e vai ser com elas que vou fazer. Vamos rechear as nossas batatas com cubinhos de bacon, por cima vamos colocar queijo parmesão, depois vão agratinar ali na airfryer então vão ficar deliciosas e eu vou mostrar-vos aqui todos os truques e todas as dicas. Se vocês já gostaram assim só pela descrição, deixem já ficar o like e bora, vamos lá, vamos cozinhar. Para as batatas eu vou usar estas que comprei no Lidl, ou assim, estas embalagens prontas a cozinhar. Estas batatinhas, elas podem ser cozinhadas no micro-ondas, que é o que eu vou fazer para facilitar, para ser mais rápido. Vou colocá-las no micro-ondas a cozer. Se vocês comprarem avulso, podem cozê-las em água normal, mesmo estas vocês podem cozer também numa panela com água. Pronto, eu para facilitar vou colocar no micro-ondas. Tenho aqui as instruções, numa panela entre 16 a 18 minutos, no micro-ondas entre 10 a 12 minutos. É o que eu vou fazer, vou colocar 10 minutos, porque eu também não as quero demasiado cozidas. Então vou já fazer essa parte. Para a parte do recheio eu vou utilizar bacon, vou colocar uns cubinhos de bacon. Tenho aqui cerca de 70 gramas, que vou cortar então em cubos pequeninos. Vou só limpar aqui as partes de fora. Ok. Cortar assim em cubos pequeninos, que vou agora cozinhar na frigideira. Vocês também podem fazer isto na airfryer. Colocam lá uns minutinhos até o bacon ficar crocante e é bem rápido. Mas eu vou fazer na frigideira. As batatas, entretanto, também já cozeram. E depois vamos tratar da montagem. Estou então aqui a cozinhar o bacon. Eu não coloquei gordura na frigideira, só deixei aquecer muito bem. E agora vou deixar aquele cubinho na própria gordura dele. Até ficar aqui um pouquinho crocante. Estou a uma restante de minutos, porque é uns cubinhos bem pequeninos e o pé rápido. Estou aqui a tratar das batatas. Elas não estão quentes. Para mim, a forma mais fácil é chegar com a faca, cortar um pedacinho. Eu vou utilizar esta parte também aqui para o recheio. Depois eu venho com uma colher. Vou retirando o interior da batata. Eu deixo ficar na mesma uma parte, aqui, para ela ter estrutura. Mas vou tirando. Pronto. Para mim, é a forma mais fácil de conseguirmos fazer assim estas cestinhas de batata. Porque se não, elas desfazem-se muito. Principalmente porque são bastante pequenas. Então, é desta forma que eu gosto de fazer. Ora, já preparei as batatas todas. Agora vamos fazer aqui o recheio. Foram cozidas sem sal, por isso eu tenho que colocar sal. Vou pôr também pimenta. Vou colocar uma colher bem generosa de manteiga. E agora vou misturar isto tudo. Há quem neste tipo de receio coloque queijo creme. Sei lá. Várias coisas. Às vezes natas. Pronto. Eu gosto de manter o meu puré. Bem simples. Então vou pôr só estes ingredientes. Podem fazer isto com um esmagador de batatas. Como faria um puré normal. Agora aqui já só falta o bacon. Misturar tudo muito bem. Vocês podem colocar aqui ervas aromáticas, por exemplo. Também fica bem. Em vez do bacon podem usar chouriço, por exemplo. Ou outra coisa qualquer. Podem juntar aqui já queijo. Eu não vou pôr. Vou pôr por cima. Também podem não colocar queijo. Enfim. Isto dá para fazer de várias formas. O recheio já está. Rectifiquem os temperos. Não se esqueçam. As batatas eu coloquei-as neste pirex. Que tem o tamanho perfeito para colocar na minha airfryer. Mas lá está. Também não estão temperadas. Então eu vou pôr um pouquinho de sal em cada uma delas. E depois venho com o recheio e vou colocar aqui uma colher bem generosa dentro de cada uma das minhas batatinhas. Para dar aquele toque final nas minhas batatas, eu estou aqui a ralar queijo parmesão. Podem usar o queijo que vocês preferirem. Se tiverem queijo ralado ou mesmo que seja mozarela, podem perfeitamente. Mas eu tenho aqui este triângulozinho de parmesão. E acho que lhe vai dar um toque ainda mais especial. Então vou fazer. A quantidade. É o quanto o vosso coração mandar, sinceramente. Mas pronto, acho que assim que já está bom. Não faço ideia quantas gramas tem. Isto vai muito a olho. Voltar a pôr aqui. E agora então vou colocar um pouquinho em cima de cada uma das batatinhas. Finalizar com um fio de azeite. Um pouquinho. E está pronto para ser colocado na air fryer. E vou pôr a 170 graus. Que eu quero que elas fiquem bem quentinhas e gratinadas. O tempo. Eu vou pôr uns 5 minutos e depois verifico para que não fique queimado. Também dá para fazer no forno, obviamente. Mas é uma quantidade pequenina e eu acho que na air fryer é melhor. Eu vou pôr uns 5 minutos e depois verifico para que não fique queimado. Como eu vos disse, é uma sugestão muito fácil, deliciosa. Sim, tiveram 5 minutos. Eu na altura que filmei deixei ficar uns 15 minutos na minha air fryer. Mas elas tiveram apenas 5 minutos. Foi o suficiente para ficarem gratinadas, bem quentinhas, bem crocantes. Mas vocês vão controlando o tempo. Podem também fazê-las no forno, obviamente. Elas, como foram a air fryer, podem perfeitamente ir ao forno. Se vocês já o tiverem ligado para fazer outras coisas. Então fica aqui esta sugestão. Mas ficam mesmo muito deliciosas. É um acompanhamento ótimo. Se vocês quiserem fazer para o vosso almoço, para o vosso jantar. Mas também, neste caso, é um aperitivo, um petisco, uma entradinha também muito boa. Aqui fez sucesso, toda a gente gostou e é o mais importante. Espero que vocês também desse lado tenham gostado da sugestão. Que experimentem. Se experimentarem, não se esqueçam de me virem aqui contar. Ou no Instagram, por mensagem, por comentários. Mas não se esqueçam de me contar o que é que vocês acharam desta receita. E das outras todas que eu tenho vindo a partilhar. O vosso feedback é muito importante para mim. Saber que as coisas resultam desse lado ou não, por este motivo ou por aquele. É também muito importante. Mesmo a nível da explicação que eu vou dando no vídeo. Percebem saber o vosso feedback. É realmente uma das coisas mais importantes aqui no trabalho que eu faço no YouTube. Espero que tenham gostado. Não se desliguem. Não vão embora. Sem deixar de ficar o likezinho no vídeo. E se são novos por cá, subscrevam o canal. Compartilhem com toda a gente se puderem. E nós vemos no próximo. Até lá. Um beijinho grande e tchau.